Olá amigos e amigas, mais uma grande oferta da Mousse Vehicles. Aqui nós temos o Honda Fit, versão EX, câmbio automático, vários opcionais, volante multifunções, vidro elétrico nas quatro portas, um dos EX mais vendidos do mercado, com maior índice de satisfação de usuário, segundo as pesquisas que cuidam desses assuntos. Ele é um campeão e esse aqui é uma versão especial, está novíssimo, novíssimo, novíssimo. É chegar, olhar, gostar e levar. Não tem dificuldade nenhuma, facilidade, consórcio, carta de crédito, estamos aqui também com cartão de crédito, tudo que você precisar, 60 vezes sem entrada, vem conferir com a gente.